E o jeito que eu gosto de gostar E o jeito que eu gosto de me agotar Tudo se faz, se faz, só assim é o meio E o estrangeiro tá vindo pra encontrar o cheiro E a cruz da noite passa, só e dá pra trás E queijo nessa estrada, por cima E ele é, faz o dia, faz a noite Vou apaixonar, toda a sua mulher Não se enche o mal, é só mesmo dela E a cruz da noite passa, só e dá pra trás E a cruz da noite passa, só e dá pra trás E a cruz da noite passa, só e dá pra trás E o jeito que eu gosto de gostar E o jeito que eu gosto de me agotar E o jeito que eu gosto de me agotar E a cruz da noite passa, só e dá pra trás Vou ver o jeito que eu gosto de me agotar E o jeito que eu gosto de me agotar E o jeito que eu gosto de me agotar E o jeito que eu gosto de me agotar E o jeito que eu gosto de me agotar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.